Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbay e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai finalmente testar o 350Z na pista. A gente está baixando o carro agora para fazer os últimos ajustes ali na suspensão. Instalamos com a Uber nova, instalamos o bracinho novo, instalamos o banco novo. O motor já está redondo, já passou no dinamômetro. Quantos cavalinhos que deu mesmo? 300 cavalinhos de roda. 300 cavalinhos de roda? 50 kg de torque. Mano, é mais que suficiente para a gente andar muito bem com o 350Z. Até porque o motor é todo original, todo miolo é original, pistão, biela. Então a gente não pode botar muita cavalaria, porque senão o motor corre risco de explodir, né? Como ficou muito tempo aqui com os marem, a gente botar muita pressão na turbina é capaz de esse motor explodir. Ainda não peguei firme no carro ainda para poder fazer aquele acerto fino. Claro, claro. Então, só para a etapa agora. Galera, quem está acompanhando os vídeos sabe que está uma correria para a gente deixar o carro tudo pronto. Foram dois meses apenas para a gente construir o carro praticamente do zero. Não tinha quase nada pronto, roll cage, toda a parte de turbinas. Tudo, tudo, tudo em apenas dois meses. Falta muito detalhe, muita coisa ainda para a gente fazer. Mas o principal, o carro funcionando, já está pronto. Até a best bar, rapaziada. A gente fez hoje, tudo hoje. Essa best bar linda. E é o Gaúcha que está pintando no spray, mano. Olha só, o negócio aqui é pintar, né? Tem que pintar hoje ainda, né, filho? Essa best bar eu quero pintar da mesma cor da roll cage, né? Verde. Só que é uma tinta especial que tem que usar aqueles spray e tal. Mano, ia dar uma sujeira danada. Então a gente optou por pintar mesmo no spray de preto. Só para essa etapa depois vai voltar a ver de bonitona do jeito que eu queria. O interior do carro também está todo finalizado. Banco novo no lugar. Tudo bonitinho, mano. Pronto para a gente testar o carro. Inclusive, já colei aqui todos os adesivos novos dos patrocinadores, né? FDF. A gente ainda não está rodando um kit ângulo. Está com o kit ângulo antigo. Mas eles já mandaram o kit para a gente. Está vindo lá dos Estados Unidos. Lodge também, nova parceira aí com os volantes. E aqui no capô também já tem, ó, adesivozinho da WD-40. Inclusive, a galera está usando toda hora aqui, ó. Produtinho WD-40. Ali no chão, WD-40. Lá em cima da mesa WD-40. Tudo o produtinho que eu trouxe aqui, a galera está usando, mano. Está usando até demais. Porque precisa. Isso aqui usa toda hora, mano. Para limpar, para desengrepar. Fazer um monte de coisa. A gente sempre usa os produtinhos. Que é muito top, né? A WD-40. Empresa renomeada no mundo todo. Galera, tudo pronto. Tudo carregado na caminhonete. O Zetinho já está aqui na caçamba. Os pneus estão tudo aí. Tudo certinho. Estamos saindo agora, duas horas da manhã. Vamos viajar de noite para não pegar o trânsito de São Paulo. Amanhã de manhã a gente já está lá em Piracicaba para testar o carro. Chegamos, rapaziada. Já estamos aqui no ICPA. Olha a coisa linda. Dia bonito, sol. Já vamos levar o carro nos boxes para a gente organizar tudo. Bem, galera. A gente chegou aqui de manhã. Porque a gente veio ontem à noite de madrugada, né? A gente saiu de São Paulo. A gente dormiu aqui em Piracicaba, no hotel. Deu aquela descansada, aquela relaxada. E agora a gente já veio cedinho aqui para o ICPA. Vocês estão vendo que não tem ninguém ainda. Não chegou nenhum piloto. Porque a gente veio um dia antes, justamente para fazer o acerto fino do carro na pista. A gente só passou o carro no dinamômetro. Então, é um pouco diferente. Tem que andar com o carro, sentir. O drift tem uma pegada bem diferente. Então, esses ajustes a gente vai fazer no dia de hoje. Galera, já agilizamos tudo. O caminhonete está aqui. Já desmontamos. Montamos a barraca. Colocamos o pneu. O Hans já está ali regulando o carro. Deixando tudo acertado. Falta colocar as bandeiras ainda, né? Fazer aquela decoração final. Só que, como está ventando bastante, a gente vai deixar só assim para não ter perigo de sair voando as bandeiras. A gente perder. Rodinhas da Loubano já estão tudo aqui bonitinho. Depois a gente tem que passar o paninho, deixar tudo bonitinho, perfeito. E aí, Miguel? Já está mexendo na injeção aí? Estamos. Fazendo os ajustes aqui e já vai para a pista para testar. A cara de sério do Hans ali. Quero só ver, mano. Mesinha que eu comprei e mostrei para vocês nos últimos vídeos. Deixou tudo bem organizado. E o senhor gaúcho? Organizado. Não é para ficar jogando coisa no chão, tá? Eu sou organizado, meu amigo. Olha o meu carregamento organizado. É, mas mesmo. Tem até o patrocínio do Bruno Bale no carregamento, viu? Olha, seguinte. Esse lado da mesa de vocês, aquele é o meu. Que lá é o meu escritório, tá? Olha, tem até as cadeirinhas que eu comprei. Não, mano. Estou ficando chique aqui. E o coolerzão grande, mano. Deu trabalho para trazer, mas valeu a pena. Porque olha só. Tem energético para caramba, isotônico. Vai faltar gelo aqui até amanhã. Fazer aqueles últimos ajustes aqui no carro. Vamos preencher o óleo do motor aqui. Daqui a pouco a gente vai para a pista. Galera, chegou o grande momento da gente dar o primeiro rolê com o 350Z. Momento único. Demorou quase um ano para esse momento chegar. Pode ficar tranquilo. Pega a doa aí. É bem aberta a câmera. Mano, ansiedade absurda. A gente está aqui no ICPA já. Vamos só dar um rolê muito tranquilo. A principal função aqui é a gente acertar o carro. Eu me acostumar com o carro. Então a gente não vai fazer aquele drift a milhão. Para isso tem o dia de amanhã, que é o treino oficial. Porque vai ser só uma acelerada, uma saída de lado. Uma coisa bem tranquila. Mas mano, a ansiedade é igual a como se estivesse no campeonato. Porque esse Zetinho aqui é uma realização de um sonho, pessoal. Ter um Zetinho turbo preparado. Acho que todo mundo aí que gosta de carro, que já jogou qualquer tipo de jogo. Já sonhou em ter um carro de corrida. E hoje eu estou realizando esse sonho aí. Obrigado, mano. Sério. A gente vai andar com o Zetinho aí. Essa parte eu vou cortar. Não, não pode cortar, caralho. Vamos lá ligar essa jossa. É tantos ajustes, pessoal. Que a gente tem que até ajustar o banco. Está um pouco para trás. A gente vai ter que ajustar isso. Mas vamos lá. Primeiro rolêzinho. O pedal eu já senti que está muito diferente. Está bem mais duro. Porque agora ele é... Acabo. É cabo, né? Já senti muita diferença nisso. O ronco é outra coisa muito da hora, mano. Sério. Está um V8 aqui com as turbinas. Está demais, demais. Só aceleradinha. Já vou ficar muito feliz. Sentiu o turbinho entrando, a potência vindo. Estou com os pneus careca, só para vocês entenderem também. E não vai acelerar muito. Como eu falei, é só um trem. Primeira acelerada, hein? Ah, moleque! Ih, rapaz! Tensão, mano! Tensão! O freio tem que ajustar também. Está difícil fazer com o tatáculo. Está difícil fazer com o tatáculo aqui. O acelerador está um pouquinho mais a fundo que o... O freio está um pouquinho mais fundo que o acelerador. Ainda bem que hoje é treino, né, mano? É para acontecer essas coisas hoje. Hoje é dia para acontecer essas coisas estranhas. Entendi o que cortou. Mano, o Zetinho desligou. Tem ideia do que aconteceu? Não vem pressão de combustível no regulador. Então, talvez filtro, alguma coisinha aqui. Pode ser. Alguma coisa. Galera, hoje é a primeira vez que a gente andou. Primeiro teste. Hoje é o dia para acontecer esses B.O. Então, seria até um milagre se nada de errado acontecesse, mano. Afinal, velho, primeira vez que o carro está andando. Normal. A gente vai arrumar. O carro vai ficar zero bala de novo. Agora, só da experiência que eu tive desse pouco tempo. Se cinco minutinhos acelerando. Ficou tesão pra caramba. Mano, não tem como descrever a alegria de um piloto assim que... Tinha um carro não muito tempo atrás. Original. Tipo o Zetinho emplacado de rua. E hoje está aqui, ó. Zetinho totalmente de pista, mano. Todo aliviado, rouquejo. Mano, turbo. Coisa linda, mano. Coisa linda. E não posso deixar de agradecer, né, pessoal. Todos os patrocinadores que estão me apoiando. O carro está cheio deles. Então, a gente já sabe quem está sempre ajudando a gente. Todas as parcerias. O próprio Hansky. Que se dedicou tempo integral pra deixar esse carro pronto. E todas as outras empresas aí que se dedicaram também pra fazer esse projeto acontecer. Agora, beleza. Vamos rebocar o carro pro box. Rangerzinha, mais uma vez, fazendo sua função de caminhonete aí. Absurda. Rapaziada, então é isso. Primeiro rolê com 350Z. Gostei demais da pegada. O carro apresentou alguns problemas. A gente está trabalhando nisso. E amanhã vai ser o dia que a gente vai treinar de verdade na pista oficial com o carro. E aí eu vou conseguir sentir de verdade o Zetinho, né. Todo o equilíbrio do carro. A potência. A gente vai fazer esses testes. A gente está finalizando o dia hoje. Vamos pro hotel descansar. Porque amanhã o dia vai ser longo. Muito treino. Muita coisa pra fazer. Ai, ai. Bora pra casa. Descansar. Galera, hoje é sábado. Dia de treino oficial do Super Drift Brasil. Vocês viram que a gente testou já o carro. Mas a gente não chegou a fazer Drift, tá ligado? Ai a gente deu só um rolezinho. Deu uma acelerada. Deu uma saídinha de lado. O carro está muito bom. Muito gostoso. Mas no dia de hoje. A gente vai ver se o Zetinho Turbo vai representar no Drift, mano. A galera já está toda aí, rapaziada. O treino já começou, na verdade. O pessoal está se preparando. Os carros aí do João Barion, o carro do Eriks. Mano, tá uma galera. Tá todo mundo se preparando aí na correria pra deixar tudo pronto pra já ir pra pista. A galera está trabalhando aí. Eu nem quero atrapalhar, mano. Mas o que aconteceu, Hans? Aconteceu que você, quando está andando, acaba perdendo a aceleração. A gente está tentando identificar o porquê que o carro perde essa aceleração. Mas agora vocês trocaram alguma coisa? Vocês estão mexendo aí? Eu estou mexendo em abertura do gap da vela, mexendo no cabo do acelerador, já mexendo no mapa. Vários ajustezinhos pra identificar. Vários ajustezinhos pra identificar. Mas será que o problema sou eu? Você vai andar comigo, a gente vê. Se der na minha mão... Como assim? Você vai andar comigo agora. Não pode, eles não liberam. Aqui mesmo, aqui, ó. Só o piloto oficial, não pode, Hans. Por que só andar com o meu carro? Fala a verdade. Ele está doido pra dar a aceleração. Não, não, não. Vem com isso, não. Eu vou lá colocar o meu macacão, ficar pronto. Pra hora que o carro também estiver pronto, a gente já ir pra pista acelerar pra não perder tempo, galera. Porque esse carro, eu nunca andei com ele, eu nunca fiz drift com ele, ele está muito diferente. A gente colocou suspensões novas, o carro está mais leve, está mais travado, a gente colocou a roucage, então ele está muito mais firme. A gente turbinou o motor, ele está muito mais forte, é turbo agora, então a resposta do motor é muito diferente. Até o banco do carro é novo, mano, e isso mudou a minha posição de dirigir. Então eu vou ter que me adequar até com isso, mano. São muitas coisas que vão mudar no carro e eu vou ter pouco tempo pra treinar, rapaziada. Essa que é verdade. Só que eu me lembrei, são mais de 10 coisas que estão diferentes da vez passada, então eu vou começar um treino leve, bem tranquilo, não vou arriscar de primeira, até pra não ter nenhum problema de bater, esse tipo de coisa, pra gente fazer um treino bem tranquilo pra eu pegar o jeito do carro, mano. Essa que é a verdade, o carro está muito diferente. Então como eu falei em outros vídeos, pessoal, eu não estou esperando resultado dessa vez. Eu só quero andar com o carro, sentir o balanço, sentir o motor, é isso que eu quero. Se o carro sair bem, se der tudo certo, eu já estou mais do que feliz, eu vou estar mais do que satisfeito. Resultado é uma consequência. E isso a gente vai conseguir com o tempo, se acostumando com o carro, se adaptando e pegando confiança. Isso é muito importante no piloto, ele tem que estar confiante na tocada e também no carro. Então não adianta o carro estar bom, mas eu não estou acostumado. Então a gente tem que treinar, 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 evoluir até estar tudo 100% e a gente ter aquela confiança pra poder arriscar, pra poder se aproximar dos carros. Independente de qualquer coisa, o carro está lindo, a equipe está linda, a Ford Hunt, a nossa barraca, equipe maravilhosa, todo mundo ajudando. Mano, está demais esse final de semana. Até minha namorada veio aqui prestigiar, tudo bom? Tudo bem? Agora eu comprei cadeirinha pra ti, viu? Agora eu estou confortável. Confortável, várias cadeirinhas. Mô, já que está aí de boa, podia encher esse balãozinho aqui da WT40 pra gente deixar pendurado aqui, bonitinho. É só encher com a boca, igual a encher boia de criancinha. Eu poderia, mas eu não vou. Ah, mas tu também, né? Nem pra ajudar a encher aqui. E amanhã eu vou trabalhar enquanto tu vai aproveitar, né? Não, amanhã eu vou estar trabalhando também, não fala assim. Rapaziada, vamos pra pista agora, o primeiro treino do dia. Na verdade, a gente vai testar as coisas que a gente fez. O carro tinha vários, não vou dizer defeitos, mas vários detalhezinhos pra ajustar. Então eu não vou fazer a pista oficial, eu vou fazer a pistinha de treino lá. É uma pistinha brincadeira, sabe? É só pra testar mesmo, pegar o balanço do carro. Então, vai ser um treinozinho básico, de leve. Mas já vai dar pra ter a noção de como o carro tá se comportando. Ligar o carro agora, de um jeito diferente. No botão. Aí ó, já pegou o bichão. E aí ó, já pegou o carro. E aí ó, já pegou o carro. Galera, fizemos então um treino. Infelizmente, o carro acabou morrendo três vezes, mano. E a gente tá tentando decifrar o que que tá acontecendo pro carro morrer. Ele tá morrendo no meio da curva, tô acelerando, dando pedal, o carro fazendo drift e tal. De repente, ele meio que apaga, assim, para de vir em força. E aí depois o carro morre. O Hans tá concentrado nesse jeito aqui, que eu nem vou chegar muito perto. Só iam nos bagulhetes aqui, ó. Uns gráficos malucos aí, eu não entendo nada. Esse gráfico aí marca todas as condições do carro. Se eu tô acelerando, rotação do motor, lambda, pressão. Então, todas as informações ficam gravadas ali, como se fosse uma linha do tempo, né? Vai passando e vai aparecendo todas as informações num gráfico. Galera, um outro problema agora, é porque como o carro tá todo furado, todo cortado. Entra muita poeira, muito pneu, borracha, sujeira. E o zetinho nem acaba sujando, mano. E não tem como deixar o zetinho sujo, pessoal. Porque, mano, é um carro do coração, né? Eu comprei um negocinho pra gente deixar o zeto sempre limpo. Mano, eu comprei um aspirador de pó, que liga direto na bateria aqui, ó. E a gente vai limpar o carro, olha só. Sujeira aqui, ó. Nunca mais. Aqui, ó. Só limpando aqui, ó. Se bem que o bagulho é fraco, aqui não funciona esse troço aqui. Meu Deus, não suga nada aqui, ó. Nossa senhora. 50 reais jogado fora, o bagulho não serve pra nada, velho. Eu falei pra ti, mano. Eu falei que o negócio lá não servia pra nada, ó. Eu já avisei. Joguei dinheiro fora. E aí, Hans? Acha que encontrou o problema? Então, eu acho que encontrei o problema, porém eu já tô revisando o último mapa que a gente fez no dinamômetro. Entendi. Se o carro não vir bom agora, como tem que vir, eu vou jogar o mapa do dinamômetro pra gente ver como que vai acontecer. Entendi. Por conta do defeito de ontem, a gente acabou mexendo no mapa e a gente perdeu os parâmetros. Mas ainda bem que a gente tem guardado. Bem, então é isso. Vamos pra pista testar o carro de novo pra ver se tá tudo certo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Rapaziada, então é isso que tá escurecendo. Deu pra dar uns rolezinhos. Consegui pegar um pouco a manha do carro. Falta bastante tempo ainda de pista, de banco mesmo no Zetinho Turbo, pra eu conseguir dominar a máquina 100%. Eu tô estranhando várias coisas, como eu falei, muita coisa a gente mudou no carro, então é normal eu estranhar e não tá 100% confortável. Mas a gente ainda tem um treino de amanhã, tem classificatória pra chegar nas batalhas. Então eu acho que até lá eu ainda vou conseguir treinar. Pra fazer umas voltas razoáveis, assim dizer, que você vai até mandar bem, mas eu quero só treinar, pegar a mãe do carro. O resto eu já tô feliz demais. Agora a gente vai fazer alguns ajustes na suspensão. Eu quero baixar ela mais um pouco. Ela tá muito alta, tá aqui ó. Quase quatro dedos, três dedos e meio. E eu não me senti muito confortável com essa situação. A frente ela ficou um pouco incontrolável, vamos assim dizer. Vocês podem ver que nos vídeos internos eu tava fazendo diversas correções. E o Zetinho é um carro que ele não pode ter isso. Ele é um carro muito na mão. Então a gente vai fazer esses ajustes na suspensão dianteira. O mais importante é que a gente conseguiu fazer o ajuste na injeção e o carro não tá mais apagando. As últimas voltas que eu dei, o carro não morreu, continuou normal, não falhou. Eu tive pouco tempo, acho que foram duas voltas praticamente que eu tive sem o carro falhar pra poder treinar. Então isso é muito pouco, não deu pra pegar referência de pista, ponto de frenagem. Amanhã de manhã vai ser o momento pra gente treinar pra valer, pra então ir pras batalhas. Galera, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pré-acompanhando o campeonato. E também outros vídeos aqui do 350Z e os outros projetos que a gente tem. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo pra incentivar, pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Então é isso. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri